O Varandinha conseguiu os primeiros pontos a jogar em casa os campeões de Santiago Norte. Venceram Sporting por 2 a 0, golos marcados ainda na primeira parte. Com o estádio municipal do Tarafal bem composto, as duas equipas tinham um ambiente propício para um bom espetáculo de futebol. O Varandinha entrou de gares afiadas à procura da primeira vitória no campeonato nacional, depois de duas derrotas seguidas. E logo cedo mostraram ao que vinham, com Tei, a dar o primeiro aviso. Com o remate de fora da área. O Sporting respondeu com esta jogada bem trabalhada, com o Gito a cruzar. Os Leões voltaram a ameaçar, desta vez por intermédio de Sérgio, que mandou a bola à trave. Mas a equipa de Tarafal de Santiago chegava ao golo ao minuto 25 por Tei, ele que marcava a antiga equipa. E quando esperava-se uma resposta do Sporting, o Varandinha voltou a marcar, por Calanga ao minuto 32 e aumentava para 2 a 0, resultado ao intervalo. Na segunda metade, os campeões de Santiago Norte estiveram implacáveis no aspecto defensivo, não dando muitas oportunidades ao Sporting. E sempre que podia, saía em contra-ataque e esteve perto de fazer o 3 a 0 por Nho Dito. O Sporting ainda teve mais uma oportunidade para reduzir, mas o resultado não se alterou. Os Leões voltaram a perder depois da derrota na jornada inaugural diante do Rosariense. Para o treinador Ivanildo Mendes, o Sporting não esteve no jogo e reconheceu o mérito ao Varandinha. A equipa da casa respirou de alívio e o treinador Tchobar Levi agradeceu os seus jogadores pela entrega. A primeira tem que ir aos nossos jogadores, um grande obrigado. Dedicar as vitórias para eles, eles que sacrificam, que lutam. Não tem estado durante a semana, não tem trabalho com eles, não está hoje sem esforço. E agora aqui no jogo, o que concretiza, naquele que se crê, é um bocadinho desanimador. Por isso, as vitórias para todos os seus esforços e também para nós adeptos que viam em linha massa, que foi hoje o 12º jogador que ajudaram e de que maneira. Hoje era a nossa cartada final, por isso hoje não julga. E graças a Deus, Deus premiando com as vitórias e vitórias justas para o que não faz. É muito especial para mim, olha, uma vitória contra a minha equipe, vai ficar mais motivada com o que deu contra esse. E também, não sei tudo, parabéns, olha, não sei, duas semanas de tristeza, vou dizer, hoje é momento também de felicidade para nós também, é sabão de tristeza. Antes de mais, eu dar parabéns para o Varandinha, um justo vencedor. Quanto a nós, praticamente nunca se viu no jogo, né? A equipa se viu menos, pronto, eu reconheço isso e o responsável para a derrota é o treinador sempre, né? Impacto, tem um impacto forte, bom, tinha a expectativa de ganhar o jogo, ainda mais sabendo que o Góssi de Maros e Rion se ganha, mas isso se tornou mais difícil.